A questão do senador Aécio Neves, eu acho que a opção dele de morar no Rio de Janeiro já é cara, né? O jornal apenas comprovou que ele sai de Brasília e em vez de vir no Belo Horizonte, ele vai para a residência dele no Rio. Ele optou por morar no Rio de Janeiro. É a opção do senador, é a opção pessoal, mas que fique claro, ele mora no Rio de Janeiro, foi isso que foi comprovado. Mas eu acho que ultimamente ele tem vindo menos ainda a Minas. E eu fui querer saber os motivos, porque o senador Aécio está fugindo de Minas desse jeito. Aí eu descobri hoje, com jornais aqui, finalmente deram algo que eu falei há dois meses, a epidemia de dengue. Aécio está fugindo da dengue. São 123 mil casos de dengue. Belo Horizonte, quem mora na região da Tampulha, é melhor dormir com aquele mosquiteiro, porque terá dengue. Meu filho já teve dengue, vizinho já teve dengue. Tem uma epidemia de dengue que estava escondida. Para variar, para o governador do estado, ele faz o que interessa ao senador Aécio Unesco, e aqui é preciso esconder tudo. Então eu tinha falado, antes de você me enxergar, da empresa que eles falaram, tinha dado AAA, AAA. AAA de notas positivas para o governo do estado. A empresa é a Standard & Poor's. Agora, é difícil, é que eu tentoça a língua. E a Standard & Poor's, que tinha dado AAA para o governo do estado, ela está tipificada no crime de 171, por fazer tipo de hipoteca falsa, que levou prejuízo de bilhões de dólares e teve a crise norte-americana. É aquela empresa que o governador Anastasia falou que tinha classificado em AAA. É, 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 o estado de rosa. É essa empresa. Então esse é o chão de gestão e a farsa midiática em mim. Talvez seja isso que o senador Aécio Unesco está fugindo de menos, para o mosquito da dengue no picá-lo. E fica os mosquitos e o povo mineiro aqui abandonados.